Mais uma gravação com a qualidade Ítalo CDs e X4 gravações, os estourados dos paredões. Eu tô sabendo agora, depois passaram o... Você tem que me avisar das coisas, rapaz. Um abração pra galera de Sobral que tá aqui, todo mundo de Sobral aí. Vamo lá, Riquelme! Puxa, meu batera, sucesso novo no avião no Balançado do Mar, vai! Elite CDs! Vamo dançar, vamo dançar, vamo dançar, vamo dançar, virou o sapato. Vamo dançar, vamo dançar, vamo dançar, vamo dançar, vamo dançar, vamo dançar. Vamo dançar, vamo dançar, vamo dançar, vamo dançar, vamo dançar. Olha o navizinho, olha o navizinho, olha o navizinho, olha o navizinho, olha lá e pra cá. Olha o navizinho, olha o navizinho, olha o navizinho, olha o navizinho, olha lá e pra cá. Agarra meu amor, 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 agarra meu amor. Agarra meu amor, 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 agarra meu amor. Sou a sua boia, sou a sua boia, sou a sua boia Eu sei nada, olha aqui, vamos dançar Vamos dançar, vai, suma E feita a soma, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Feita a soma, soma, soma Bora pertinho Olha aqui, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Feita a soma, soma, vamos dançar Vamos dançar, feita a soma, soma Olha o navizinho, olha o navizinho Olha o navizinho, olha o navizinho Pra lá e pra cá Agarra meu amor, agarra meu amor Pra você não se afogar Agarra meu amor, agarra meu amor Agarra meu amor, cheguei pra me salvar Sou a sua boia, sou a sua boia, sou a sua boia Eu sei nada Sou a sua boia, sou a sua boia, sou a sua boia Eu sei nada Vamos dançar, como é que dança? Vamos dançar, feita as rodas, uma Vamos dançar, vamos dançar A tudo tempo, hein? Olha aqui, vamos dançar Dançar, vamos dançar Feita as rodas, uma Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, caminhão vai passar Cuidado pra não nadar, não nadar e morrer na praia Brubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub E aí